Quem visita o Bioparque Zool Botânico de Teresina tem percebido várias mudanças no local. Raifran, que há três anos não visitava o parque, se surpreendeu com a revitalização que o Zool Botânico vem passando. A gente vê muita gente trabalhando aqui nessa parte do paisagismo, a gente vê essa preocupação com os animais, essa manutenção dos próprios animais, das jaulas em si, você vê que está um cuidado mais crescente, você vê que tem uma evolução no parque bem grande, você vê de fato isso. Ele veio com os filhos, que puderam curtir de perto os animais e o contato com a natureza. Estou gostando muito, eu acho uma nova experiência, porque eu já tinha vindo aqui uma vez, mas foi há muito tempo, eu vi que tinha muito lixo, poucas condições, mas eu era pequena, então não liguei muito. Está mais limpo, eu vi que tem muita gente trabalhando para ajudar, ter melhores condições, tirando lixo, colocando grama. Vi o pavão. O que você achou dele? Eu achei interessante. As intervenções no parque são frutos de uma parceria público-privada entre o governo do estado e a empresa Bioparques ou Botânico do Piauí, que nos próximos anos deverá transformar a área em um espaço mais inclusivo, sustentável e atrativo aos visitantes. A parceria público-privada veio para somar e a iniciativa pública consegue manter, montar um parque e a iniciativa privada mantém. Então, eu acho que seria a simbiose completa, né? Então, hoje a gente vem trabalhando com a parte estrutural, toda a parte hidráulica do parque foi revista, toda a parte elétrica do parque foi revista. Recintos, alguns recintos que estavam em piores condições já foram reformados. Alguns animais que estavam em situação mais complicada foram removidos do parque para reparação do recinto e aí, posterior, volta desse animal com o recinto preparado para eles. Toda a parte de alimentação animal, trabalhada com o azotecnista, onde levou em consideração a necessidade nutricional de cada animal do plantel. O parque já recuperou vários recintos, vários edifícios do prédio. O banheiro do prédio, por exemplo, foi completamente revisado. O parque praticamente não tinha banheiros e hoje tem banheiros de nível de qualquer shopping center do Brasil. O Zó Botânico de Teresina é um dos maiores parques urbanos do Brasil. Aqui estão abrigados cerca de 400 animais, como esta simpática arara vermelha, a colorida. Ela vivia em cativeiro em uma residência aqui mesmo em Teresina e há um ano e meio foi resgatada pela polícia ambiental. Desde então, vive aqui no parque, livre e encantando todos os visitantes. Como o Tiago, que é da cidade de Parnaíba e aproveitou a passagem pela capital para visitar o parque com a família. É muito bom você ter esse contato com a natureza, que hoje na vida urbana você tem pouco contato. Ter a oportunidade de ver um animal como essa arara, um hipopótamo, uma onça de perto. Principalmente para as crianças, que foi o meu caso que eu trouxe mais por causa do meu filho, que tinha muita vontade, o desejo de ver um animal silvestre de perto, com uma proximidade maior. Além dos animais como serpentes, aves, répteis e mamíferos, o parque também conta com trilhas ecológicas e áreas arborizadas para piquenique e um centro de triagem de animais silvestres. Uma das partes mais interessantes do parque zoobotânico é poder trabalhar na reintrodução desses animais à natureza. A gente trabalha juntamente com o IBAMA, com o CETAS, que é de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, SEMAR, Universidade Federal do Piauí, com o apoio do Batalhão da Polícia Ambiental também. Então, diversos animais são apreendidos, vêm para a área do bioparque, para essa área do CETAS, onde esses animais são introduzidos em família, são reabilitados para a posterior soltura. Isso tudo sob supervisão dos profissionais de biologia e veterinária, para que essa soltura seja a mais eficaz possível. O parque funciona todos os dias, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. Os valores da entrada são de segunda a sexta, R$ 2,00 a inteira e R$ 1,00 a meia entrada. E aos fins de semana e feriados, a inteira custa R$ 10,00 e a meia entrada, R$ 5,00.